Oh puxa vida, que vontade de comer uma salada de frutas. Já sairei chamar os James da salada de frutas. Oh James, eu quero uma salada de frutas! Não. Então me vê aí uma razão para continuar existindo. Obrigado James, agora eu sou o marro... Instituto de Tecnologia de umas ssssquetes. Skadidle, skadudle teu pau agora é o pino do coquilho traseiro do guindastes, o lino setenta e... Bela tentativa amigo, mas eu tenho uma salada de frutas e ela não dá a mínima. Foda-se invadir a puta leprosa, o pai tá de celta. Amigos, está aí demasiado calor aqui dentro, irei abrir a janela. Mamá huevo, digo glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu.